Não é a primeira vez na história recente do Brasil que ouvimos falar em impeachment. Existe um movimento que pode culminar num processo desse tipo contra a presidente Dilma Rousseff. Mas como isso funciona? O que é preciso para que, de fato, seja instaurado? É um processo complexo que vamos tentar entender agora com a advogada eleitoral Davi Gouveia. Já existe a comissão instalada, foi decidida por voto. Os dois alaguanos não figuram hoje na comissão. Diante desse processo, o primeiro passo foi dado, a aceitação e agora a formação da comissão. O que a comissão vai fazer? Bom, Miguel, é uma satisfação estar nesse ambiente de debate aqui no Pauta Especial. O processo está aí, em trâmite na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, autorizou o andamento desse processo na Casa Legislativa. Foi formada ontem, através de eleição, a comissão especial que emitirá um parecer. Esse parecer será levado ao plenário. O parecer poderá concluir pela ocorrência de crime de responsabilidade ou não. Entretanto, a Câmara de Deputados não é uma instância julgadora no processo de impeachment. Ela é uma instância, uma espécie de instância de pronúncia. Na realidade, ela encaminha, faz uma espécie de juízo de admissibilidade e encaminha ao Senado a tramitação do processo. Lá, sim, no Senado, nós teremos o processo de impeachment propriamente dito, porque o Senado, sim, é a instância julgadora desse tipo de crime de responsabilidade praticado pelo presidente da República. Já é um processo evado de vícios, porque, primeiro, o argumento é discutível. A aceitação é discutível também, porque foi feita por um inimigo político do PMDB, que faz parte da coalizão, e também pelos argumentos apresentados e decidido pelo voto. E o voto, quem venceu, foi a oposição. Existe oposição para se julgar uma coisa tão importante? Pois é, o momento político é instável, a instabilidade política e econômica é grande, de maneira que é até difícil saber até onde vai a oposição hoje e até onde começa exatamente o governo, os aliados do governo, quem são. Hoje mesmo, talvez durante a nossa entrevista, o PMDB já está formalizando a troca do seu líder na Câmara, porque o líder atual tinha uma postura pró-governo, e agora ele vai indicar uma pessoa mais neutra, mais imparcial ou, para não dizer, mais favorável ao impeachment. Eduardo Cunha é presidente da Câmara, é PMDB, Renan Calheiros também é presidente do Senado, é PMDB. A postura adotada pelo PMDB e pelos seus líderes, pelos presidentes da Casa, vai ter um papel decisivo nesse processo. É uma situação que, quando o juiz vai julgar algo, ele se declara sob suspeição? No caso da política, alguém pode se declarar suspeito por pertencer ao governo até então? É, não seria caso de suspeição, porque não estamos diante de um processo judicial propriamente dito, onde, como você bem afirmou, o magistrado faria isso. É um julgamento político. Na realidade, crime de responsabilidade, a gente precisa ter a exata noção do que é, apesar de nos referirmos, a Constituição se refere a isso, a um crime, na verdade, não estamos diante de um ilícito penal, nem mesmo de um ilícito eleitoral. Aliás, a presidente responde algumas ações também, no âmbito do TSE, pela prática de ilícitos durante a campanha. O crime de responsabilidade é um ilícito de natureza política, administrativa, praticado já no exercício do mandato. E, no caso dela, as acusações são imputadas a ela, nós estaríamos diante de atos que representariam improbidade administrativa, atentariam contra o orçamento também da União. Então, é uma instância julgadora e a própria natureza dos ilícitos praticados, ela é tipicamente política. Tipicamente política. O judiciário aí, o STF, que, inclusive, frequentemente recebe ações com pedido de intervenção nesse procedimento. O que o STF faz é a análise da observância da Constituição no aspecto procedimental. E já há um parecer, né? Contrário. Ontem à noite, inclusive, o ministro Fachin, ele concedeu a eliminar, suspendendo, inclusive, o andamento do processo. A comissão que foi formada ontem e que hoje seria definitivamente instalada, ela já não será definitivamente instalada hoje por força dessa decisão. O ministro optou por cautela, por determinar que os efeitos da eleição de ontem, da decisão tomada pela Câmara ontem, eles fiquem suspensos até o dia 16, quando, então, a matéria será submetida ao plenário do STF. Veja, não é uma decisão declarando a nulidade do procedimento, declarando a nulidade mesmo da eleição ontem com relação à comissão especial. Mas é uma decisão de cautela, enquanto a matéria vai ser submetida ao plenário do STF. O problema é que, nesse contexto, o tempo, ele pode trabalhar contrariamente ao governo. Eu diria que há duas posições, não há várias posições. Alguém defende que isso é bom porque deixa o governo sangrar, ou a presidente de uma sangrar. O outro é bom porque o governo ganha tempo. Quem diz que é bom? Porque o governo ganha tempo de negociar e de se explicar melhor, tanto para aliados quanto para a oposição. Se é que o PMDB é a oposição porque está dentro do governo. Enfim, mas me parece que é o fiel da balança, é o PMDB. Bom, e chega ao Congresso, depois de passar pela Câmara, onde o presidente do Congresso e do Senado é Renan Calheiros, que é do PMDB. Pela linha do direito, não se pensa em que fulano é do PMDB ou do PSDB e qual será a sua decisão. Mas isso pesa. Lógico. Isso pesa na decisão. Lógico. Inclusive por isso que eu mencionei, por ser uma instância política de decisão. Ela vai atuar como uma espécie de tribunal naquele momento, processando e julgando o feito, mas é uma instância, como sabemos, política. O PMDB tem uma grande bancada, tanto na Câmara como no Senado. Hoje o PMDB no Senado manifesta apoio, proximidade ao governo. Mas caso a Câmara encaminhe esse procedimento, aprove um parecer pela ocorrência de crime de responsabilidade, encaminhe o processo ao Senado, a postura do PMDB lá no Senado pode vir a mudar. Mas é parte interessada também, porque com o afastamento da presidente, quem assume é o vice, é o PMDB. O PMDB elegeu, ajudou a eleger a presidente. O PMDB compôs a base aliada do governo. Participou das ações do governo. E o PMDB é quem vai suceder em caso de impeachment. Então o vice-presidente Michel Temer é quem assumiria a vaga deixada pela presidente Dilma. Então ele é parte muito relevante nesse processo e parte interessada também. Vamos dizer que vai acontecer o recesso e que, liminarmente a decisão, vai postergar essa análise na Câmara. Aí que em fevereiro se aprove e chegue ao Senado. Uma vez o Senado lida a primeira sessão, qual é o procedimento legal? Quantas sessões serão necessárias? Como é até o processo de impeachment ser julgado? Até relembrando um pouco o que aconteceu na época do Collor, do impeachment do Collor, entre a instauração da comissão e a aprovação pela Câmara do parecer, pela ocorrência do crime de responsabilidade, foram cerca de 28 dias. A gente está mais ou menos nesse momento, onde a presidente Dilma vai ter um prazo para a sua defesa. Um prazo, inclusive, de 10 sessões lá na Câmara. Depois, cinco sessões para a elaboração do parecer. O fato é que nós, como eu falei, estamos com esse trâmite suspenso até o dia 16. Então, muito do que vai ocorrer daqui para frente vai depender do procedimento a ser determinado pelo Supremo Tribunal Federal, porque a lei do impeachment é de 1950. Lei 1079 de 50. Então, existem algumas dúvidas, alguns argumentos são levados até o Supremo nesse sentido, de que essa lei não apresentaria compatibilidade com o texto funcional de 88. E aí vêm as questões de procedimento. Uma delas é a alegação de que haveria necessidade de que fosse oferecida Dilma oportunidade de defesa prévia à própria autorização do presidente da Câmara, do Eduardo Cunha, para que o processo tramitasse na Câmara. Enfim, o Supremo Tribunal Federal vai precisar se pronunciar sobre esses pontos, estabelecer o procedimento a ser seguido e daí para frente a tendência e o objetivo dele é que haja menos questionamentos. Porque essa lei é de 1950, nós não falamos nem de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade seria a incompatibilidade de um texto legal em relação à Constituição, mas de um texto posterior à Constituição. O STF aqui vai fazer um juízo acerca da recepção ou não dessa lei, que é anterior à Constituição, a recepção pelo texto constitucional. É bem provável que essa decisão se aproxime muito do calendário das eleições. Isso pode atrapalhar o processo de eleição? Atrapalha o andamento político do Estado brasileiro de maneira geral. Todas as questões relevantes para o nosso país hoje, elas acabam ficando um pouco em suspenso. A governabilidade está muito comprometida. A agenda do impeachment é uma agenda que precisa ser superada, seja para a presidente ser mantida no seu cargo, seja para o afastamento definitivo dela e aí o vice assumir para a gente superar essas questões. Com a possibilidade, inclusive, disso vir a trazer consequências para o processo eleitoral. Embora com a reforma recente agora de setembro, foi publicada no dia 29 de setembro, já é aplicável às eleições de 2016. Todo o processo eleitoral, a partir de 2016, ele foi consideravelmente encurtado. Nós tínhamos algo em torno de 90 dias, vamos ter uma campanha em torno de 45 dias. E aí, para mim que atuo, inclusive sou analista judiciário do TRE, a perspectiva nossa é de que tudo vai ser ainda mais, vai precisar ser ainda mais célebre, os prazos são exíguos e a campanha começando em agosto com os registros de candidatura. Conversamos com o Davi Gouveia, advogado eleitoral. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, amigo. O Ponto Especial fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa, às 11h30 da manhã, com reprise às 7h da noite. Até lá.